Léo, porque quando eu tô com os meninos é mais difícil né, maltou o tempo inteiro Muita gente é... Foi a abertura da malhação, Sapo, não foi? Foi. Era a primeira da malhação. Foi, foi. Natural que seja assim Eu gostava da abertura da malhação na época é que abertura aquelas colagens de revistas Charlie Pronto O acho que a última merrycia foi a da Vagabanda Ihhh A última acknowledged foi essa Que eu via like Você tem permissão pra atacar todos os alvos Pese que susta no galo Ó a cara vindo aqui. Malhação conectado. É, atirou do prédio do lado, prédio da direita aqui. Tô vendo ali, ó. Tomou duas no peito, de fato. Tem um aqui, tem um aqui. Alô, mamãe? Alô, 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 alô. Ai, mano, que bagulho bugado. Mas você sempre será. Se matar, a gente já tem caixa, hein? O que que eu ouvi? O que que eu ouvi? Ué, você falou se matar, a gente já tem caixa, mas eu não vou. Derrubei, derrubei aquele ali, ó. Derrubei, tem mais um na porta, tem uma porta. Puta, ele foi só finalizar o Drizzy, velho. Que desgraçado, né, mano? Tá na merda, mano. Cadê a caçada? Eu matei dois aí, mano. Eu dei, tem um cara aqui. Aí nesse prédio aí, eu matei dois. Não, matei um só. O moleque ainda mandou, vou te pegar aí. Yeah. Vou te pegar, vou te pegar. Vou te pegar aí, moleque. Espera aí no final aí do colégio aí. Vou te pegar no piso. Vou te pegar na saída. Espera aí na saída que eu vou te pegar, moleque. Vou te quebrar na saída. Foda. Vou te pegar, hein. Falta muito aí, Drizzy? Nossa, tornei. Agora falta infinito. Cara, ali ó. Inimigo. Nem fodendo. Ok, tem dois, tem dois. Tem que foar. O moleque veio pegar na folga. Help, help. Tá com medo, tá com medo. Ah, nem fodendo. Olha! E não é que ele veio mesmo? Veio mesmo, trouxa. Boa, Lips. Ali, Lips. Ali, Lips. Meu Deus, o Lips tá pegando os caras com uma Uzi de thermal, velho. É o que eu tenho, velho. A casa tem quase mal. Eu tenho uma casa de thermal, mas é acabado, mano. Ah, mudeu. Caralho, porquê que você fez isso, mano? Porque seria divertido. Você tá no culade agora. Luta pra ganhar a remobilização. O outro sem... Mano, tá os caras tudo lá sem shield. Merda. Mais um sem shield. A luta tá pronta. Felicóptero passando. Você é o próximo. Se prepara. Que bagulhinho meio inútil esse binóculo, né, mano? O melhor ainda foi a minha, mas não vou te pegar. Pô, a gente tem... Não, a gente não tem muita grana. A gente não. Eu acho que esse binóculo... Eles foram pra trás. Eles foram pra trás. Vamos ali na loja. Mas se você perder, você já era. Cheguei, cheguei. Tem um cara mirando do topo do mercado. Captura o objetivo. Estou no mercado. Vou marcar ele pra ti aqui. Pera aí. Achei. Fudeu. Morri, morri, morri. Volta pra base. Vamos aí, Lix. Vamos, vamos, vamos. A sua equipe. Pode reclamar. Se tiverem dinheiro. Ah, agora eu tô vivo. Cadê o parceiro? Nice. 3, 2, 1. Bastante grana aqui. Ó, já temos os 8... Ah, não, não. Vai, saúde. Se alguém indo, vocês aí puder cair. Então, eu não gosto de ti. The bang is crazy, mano. Foi tu que dropou essa arma aqui? Nossa, eu tô tomando de lá. Tomando de lá. Viu da onde? Viu da onde? Da ali, ó. De inimigo. Ó o cara que veio me pegar ali. Vou te pegar. Vou te pegar. Sim. Eles tão... Mano, altas tocações ali, véi. Tem um Duraninho aqui. Deixa eu mandar o Duraninho lá. Mandar o Duraninho pra gente descobrir onde que tá os caras. Radar, pessoal. Aliado, acima. Me ajuda aí. Tá fresno na janela, mano. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Fante inimigo acima. Porra, que que é isso, mano? Não vai. Como assim? Ah, porra. Esse Duraninho. Saiu o Duraninho, mano. Meu Deus, mano. Mano, tem cara pulou de um helicóptero. É topo de concessionária. É um... É dois squads de concessionária. Tem algum no topo do mercado? Achei um helicóptero. Grana aqui. Não, pego o que tem que me dar. Grana aqui. O helicóptero e tá aí pra cima da CZ. Tem um cara na concessionária. Tem gente que ele quer pegar não, né? Tem gente que ele vem aqui. Ah, não sei. Tem dois caras na concessionária ainda. O inimigo perdeu o seu rastro. Você tá salvo. Já tamo todo mundo junto? Já tem dinheiro. Bora, bora, bora. Tô, Driz. Tem uma loja melhor? Não, né? Ali tem gente nessa loja. Vai, Driz. Vai, Driz. Você pilota, vai. Tem um vendedor aqui. 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 Aê, bora comprar as agajinhas. Ó, o cara gravando um pulargo ali atrás. Alô? Tamo indo, tamo indo. Caralho, cês tão passeando aí, mano. Comprei uma caixa já. Caralho, caralho, caralho. Ó, pega o inimigo acima. Eu peguei a caixa aqui, cara. Que susto, tio. Ó, aqui tem cara. Um carro passando lá. Tão trocando, tão trocando. Tô vendo, trocou com o outro squad. Eles tão atinhando nos caras do cara. Não é o outro squad, não. É o carro que passou. Cuidado, potefinho. Na sola. O cara tava dentro desse igual a pouco. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem um caído aqui. Tem um lá no fundo. Olha, ele vai vir levantar o amigo dele. Eu vou esperar. Ele vai vir levantar esse cara que tá pingado. Eu dirijo. Isso tem uma caixa, mano. Tem outro squad. Já droppou uma caixa já. Tem uma caixa aí, meu filho. O que que vocês não abusaram, cara? Cadê o gosto, mano? Tá um lutado então, mano. Porque estão só passeando pra mim, mano. Tem mais. Tem outro squad. Tem outro squad. Tem outro squad. Porra. Olha lá. Tô. Olha lá. Tem um aliado a caminho, ó. Ó, tem esse diaper virando em mim. Onde, onde, onde? Ali, ó. Tô indo. No ping verde, acabou de pular um bolo. Ataque aéreo de precisão aliado chegando. Estejam avisados. Derrubei, derrubei sniper. Ping, ping. Ping laranja. Tá ligado. Ping laranja, é isso. Fugial. Aumentação inimiga ali. Aqui, aqui, ó. Voltando inimigo. Acabou o ataque de time. Ó, o caminhão ali. Mais cara ali. Do outro lado. Tudo aqui, ó. No meio da pista, ó. Ai. Sub ataque. Ai. Um foi, um foi. Tem um sem shield. Atrás do container vermelho ali. Mais um sem shield. Tem um coado no avião. Aqui, ó. Pegou? Não. Matei um deles. Tá correndo. Passa pra trás do muro. Tá atrás do muro na esquerda. Eu roubado. Pegou do muro. Pegou do muro. Peguei. Pegou do muro. 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 Boa. Aquele caminhão tá bugado, né? Tá. Tá bugado. Pegou o Ghost aqui, mano. Ah, pegar Ghost. Esqueci do muro. Belo tênis, ele não. Tá bugado. Tem placa sobrando aí? Eu tenho trezinha aqui. Eu compro mais. Com um, né? Ah, não, porra. Eu dropei minhas reservas. Ó, aqui, ó. Dropar duas partidas aqui, ó. Dodge. Vamos embora. Vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. Eu matei um cara aqui em cima, vou pegar o loot dele. Tô indo lá. Ah, cancela aí meu pedido. Ah, cancela aí meu pedido. Ah, cancela essa. Ah, cancela essa. Esquece o que eu falei, velho. Eu tô viajando aqui. Cancela essa. Uh-lá-lá. Cancela. Outra música ele fala assim também. Parece que ele grave escondido da mãe, tá ligado? No meu quartinho. Colocada. Ninguém pode me ouvir. Tem a cara no pinga amarelo, hein? Tô indo. Laranja. Se a mamãe me ver fazendo isso, ela tá na minha cara. Ela tá na minha calha. Tem um macaco aí, mano. Quer voltar a fazer live e ele parece eu. É, é, é. Fica enrolando aí. Fica enrolando. É, é. É, é isso mesmo. Quanta gente ali, velho. Pra esquerda tem muitos caras e os caras não botaram a cara ali até então, né? Pois é. Vai pro lugar safe. Vai pro lugar safe. A gente tem que aprender a jogar essa porra. Vamos aprender agora. Todo cara não vai matar mais de mim. Tô indo por aqui. 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 Não, muda de novo. Muda de novo. Você vai ter regra. Claro que eu vazei. Tô indo por aqui. Vou pegar um caminhão. Pegar um caminhão. A gente vai morrer. Olha o cara ali, ó. Tá atrás da árvore aqui, ó. Continua, continua, continua. Continua, continua. Meu Deus. Olha ali, olha ali, olha ali. Aqui atrás de mim. Tô indo por aqui atrás. Meu Deus, o Funk tá sozinho. Que sacanagem, mano. Vamos voltar pro Funk. Vamos voltar pro Funk. Aqui, ó. Esses Quads tá pegando Funk, ó. Não é possível que o cara tinha uma merda de um teleguiado, mano. Quem tem essa merda, velho? Fante de inimigo aqui, mano. Flip, na direita ali. Você viu onde os caras tão? Fante de inimigo aqui, mano. 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 Os caras tão subindo, os caras tão subindo o prédio, hein? Aquele pede ali ó, onde tá pingado de amarelo? Garanja. Garanja. Eu vou subir. Boa noite, rapaz. Boa noite. Meu Deus do céu, a gente entrou no carro e não sabe mais o que fazer, irmão. Porra, mano. Não me snipeia, não me snipeia. A gente é muito ruim, irmão. A gente não conseguiu pegar aquele cara sozinho que tava aparecendo. Pô, vamos ficar juntinho de novo. Sobe aqui no 3 Station. Eu tô aqui em cima de você, exclusivo. Só be aqui na Play Station. O bicho é bom de perna. Nossa, tomei, tomei, tomei. Eles tão aqui ó. Movendo posição. É nessa aí primeiro. Ninguém tá de sniper, eles tão só dando na cara e na coragem mesmo. Menos mal. E eles tão todos de gole. Ah, tá. Eu vi o barulho do Lips subindo aqui, já caguei nas calças já. Achei que a gente era pra lutar. Eu também tô cagado nas calças. A gente tem que ir pra safe, mano. Deixa esses caras, velho. Também é só ir embora só. A gente faz o gate. Vamos fazer o próprio player 2.0? Deixa eu ver se agora dá certo. Eles tão aqui ó. Derrubei um, derrubei um. Um azul. Boa, Funk. Dropa lá pra esquerda. Dropa lá pra esquerda. O ciclo tá se fechando. Cara, em cima do 3 Station, eu chutei o teu lado, Funk. Acabou de atirar a cara aqui ó. Movendo posição. O teu lado é meio, meio... Então vamos pro safe. Meio relativo, né rapaziada. Fuzil de pente alongando. Caralhinho, a gente tá super longe, velho. Tem certeza que ele tava ali, Drizzy? Tem certeza que ele tava ali, Drizzy? Sim, apareceu no mapa ele atirando. No radar. Omblicote. Olha o Lips, mano. Lips. Eu vou ser sujo, irmão. What are you doing, mano? Vem pro safe, Lips. Lips, Lips. Eu vou gastar o dinheiro, Lips. Vem senão eu vou gastar o dinheiro. Vem senão eu vou gastar o dinheiro. Vem. Vou gastar o dinheiro. Vem, mano. Fante inimigo acima. Cadê os meninos? Vamos pegar esse carro pra cima dele. Valeu, Guilherme. É nóis, irmão. Satisfação, velho. Vamos dar pelas dezinhas, mano. Tem... O cara caiu no prédio lá. Ele caiu no inimigo. Tô vendo um. Ali. Tô indo. Para de atirar em mim. Ali. Quebrei o chute do cara do helicóptero e do piloto. Mete bala open fire. Mete bala open fire. Tem em cima do prédio? Tem, tem. Tem. Então a gente tá exposto a esse cara do prédio. Exposed. Ó, pulou, pulou, pulou do prédio, tá ali ó. Alvo avistado. Vamos, vamos, pessoal. E esses caras das costas aí? Tem cara nas suas costas, cê sabe né? Tô ligado, tô ligado. Acabei de pedir caixa. Na hora da esquerda. Rodrigo, sozinho lá. Eu vim comprar um revico. Ó, pulou de novo, pulou de novo ali ó. Marcado. Movendo. Só chegou ali só. Deu um no peito dele. Peguei o azul ali. Deu um B, deu um B. Aqui. No azul. Tá juntando. É o cara aqui embaixo. Mano, tô sentando ele pela parede. Vamo ali, vamo ali, Lips. Peguei, 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 peguei. Tem um cara aqui, tem um squad comigo, guys. Opa, Tiff, onde é que tu tava dando tiro, mano? Eu pulei de cima do telhado. Tem cara em pegar aqui, o Dizzy's in time. O tiro veio de fora, assim. É, eu fui por fora, eu fui por fora. Aqui, o squad comigo. Tô chegando, Dizzy. Um Dizzy, a gente já deitou uma vez. Tem shield que tá pingando, tá sem shield. Tira a cara, bebê. Eu não tô dando a cara, não. Um entrou nesse prédio, o que tá sentindo entrou nesse prédio, mas tem cara aqui ó. Mais um ali. Vem aqui. Estou pronto para tomar um sanduíche. Ó, correu pra direita. Acho que entrou na concessionária. Deitei um deles. Aqui atrás, Dizzy. Já finalizei um. Marquei, marquei. Tô subindo no buzão aqui, mano. Fante inimigo acima. Ele comprou o Wave na loja. Tá na loja. É outro squad. Acho que não. Nossa, tem squad inteiro aí. Já tenho na minha direita, Fante, Fante. Mais um, mais um aqui na minha frente. Esse pulinho dele. Não é safe. Pega a máscara se tiver aí. Tem um aqui, tem um aqui. Vamos levantar o cara, vai pela esquerda. Acho que ele morreu pro gás, porque eu tinha dado muito tiro nele. Foi, foi, foi. Acabou-se. Mas não caiu direto também não. Eu acho que eu vi... Eu vi o barulho nesse prédio, hein? Eu vi o barulho nesse prédio, cuidado. Barra do que? Sub, sub. Sub tem, tá aqui ó, full. Dropei aqui ó. Não, acho que eu estou ouvindo coisas. Eu usei um radar ali, não peguei ninguém. Tá. Eu preciso comprar placa nessa loja aí, mano. Eu tenho bastante placa aqui. Bastante placa aqui. Placa aqui. Ó, duas aqui. Oi, eu vou... Acabar de reviver um cara, né? A hora que a gente tava treinando, eu ia revivendo um cara aqui, mano. Vai ter, vai ter... Eu quero ir pro lugar safe, eu vou dronar, mano. Churro na esquerda. Vai ter gente, certeza. Cara aqui, tá cara aqui, ó. Tem cara aqui. Alvo avistado. Beleza, sei que tava com dead silence. Peraí, peraí. Eu vou pro lugar safe. Ó, já matei um. O outro mirou em mim. Mirou em mim, Elips. Não vai, não vai, Elips. Não vai, Elips. Derrubei mais um. Eu acho que o resto tava treinando o morro ali, ó. Tá aqui. Tem outra. Vem aqui. Aqui atrás. Não é. Acabou, acabou, acabou. Ó, tem um lá em cima. Lá no lado do morro, ó. Inimigo. Minimigo. Meu Deus. Derrubei, derrubei esse aí da frente. É o quê? Vai isso aí. Vai isso aí. Tá aqui dentro? Uhum. Aqui ó. Matei, eliminado. Equipe eliminado. Tá no banheiro. Tá no banheiro. Chorando. Eu vou donar, eu vou donar. Peraí. Cara, nessa loja daqui. Um minuto. Alguém me dá cover aí. Oh, nessa loja daqui. Lips, tem um squad aqui, Lips. Tem um squad aqui, Lips. Tem um squad aqui, Lips. Tem um squad aqui. Espera pra ele marcar os caras. Tô voltando, tô voltando. Tá. Ali tem um squad inteiro. Inteirinho. Ah, onde? Eu pedi uma caixa agora, inclusive. Indo por aqui. Ali tem um squad inteiro. Ó, vou marcar todo mundo. Tem alguém que tá de loadout já? Eles estão pegando loadout agora. Vou ver se eles vão pegar Ghost. Ninguém pegou Ghost. Ou pegou, peraí. A gente tá de Ghost? A gente tá de Ghost? Sim. Eu tô. A gente pegou duas caixas. Ninguém morreu. Não, não, eles pegaram Ghost. Três pegaram Ghost. Um deles já deitei. Analizado. Contato. Tá. E eles estão berrando. Nós costas, nós costas, nós costas. Alvo militado, contato. Alvo militado. Alvo militado. Tem um tempo, quanto tempo, quanto tempo. Ah, tá. Tá vindo agora. Mano, eles tem uma puta vantagem. Tem. Tem. Inclusive, eu nem li nele. A gente já deitou um. Eu só daria a volta agora. Tá se aproximando. Na porta. Dei um. Deitei outro. Boa, boa, boa. Fante inimigo acima. Tá pela esquerda da casa. Aqui, ó. Foi, 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 foi. Quase morreu. Olha a minha vida, mano. Gente, tem lojinha aqui, ó. Lojinha aqui. Vendedor aqui, se precisarem de suprimentos. É, vante, 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 vante. Dropa, dropa. Já era, já era, não deu tempo. Vai, 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 vai. Dropei, dropei. Ok, não dá, não dá tempo mesmo. Ó o cara lá. Dois. Alvo militado. Deveia ter comprado um airstrike, na verdade, mano. Seria maravilhoso agora no começo. Já passou. Só que inimigo acima. Inimigo. Soltar o EVI, talvez seja o salão do clima. Entendido. Tá na merda, não tem self-rezz, ó. Ai, eu tô fazendo a minha vida, mano. Mano, tem que ver se dá pra essa casa aqui, ó. Tô vendo a cara aqui, ó. Três caras. Tô vendo na direita ali, isso aqui é atrás da caixa, atrás da caixa. Tô vendo na direita ali, isso aqui é atrás da caixa. Tô vendo na direita ali, isso aqui é atrás da caixa. Dessa casa que eu tô? Aham, tá atirando ali em cima. Não vejo nada, velho. Gente, chove bomba no cê da puta aí. Tem um cara em cima, tem um cara em cima. Tem como. Não tem como, ele falou. Não tem como. Ah, tem cara em cima. Dois, são dois, são dois, são dois. Dois tá de shotgun, não vem nessa casa. Copiado. Em cima, Três. Não, é, não tá de shotgun. É, não dá. Tão em cima, eles tão em cima. Tão dois e deu uma cara aqui. Manda um stun. Dei um stun, uma c4, outro stun. Não, não peguei. Não, não peguei eles, não peguei eles, não peguei eles. Eles tão no meizinho da carne. Tem um que tá sem gosto. Não, não sobe ali. Ah, eu gosto de virar. Ih, jogaram o detecção. Eles tão em cima? Eles tão em cima? Tá, tá, tá. Nossa, fodeu. Não, já passei e vim pra longe. Diz o outro tá vindo pela escada, a escada tá vindo mais um. Meu Deus, tem um cara entrando aqui. Alguém me dá cover. Tô esperando acabar essa porra. Tô pegando no EV, ele tá em cima da escada. Exatamente em cima da escada. Matei. Essa eu me acovardei, mano. Viu o barulho do short? Aqui, aqui, aqui. Fica. Tá, tá. Sem shield, sem shield. Granada! Tentei, tentei. Acabou. Falta dois caras. Um cara, um cara. De um squad. Tentei finalizar. Tentei finalizar, errei. Putz. Eu corri, mano. Que moleque arrombado, velho. E eu não entendi porque tava aparecendo teu nome em cima do cara que tava atrás dele. Tinha acabado a nossa amizade